Olá! Mais uma aula de filosofia, professora Raquel. E hoje a gente vai falar de filosofia contemporânea, Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre, um filósofo francês, pensamento contemporâneo. Ele tem uma filosofia chamada existencialismo. O que é existencialismo? É uma filosofia que afirma a existência do ser humano. Ao contrário da essência, que é a tradição filosófica, a gente vai ver a diferença entre os dois, vamos explorar isso hoje, para afirmar a existência do ser humano. Mas primeiro, vamos contextualizar, historicamente, essa filosofia contemporânea. Esse é Jean-Paul Sartre, gente, um dos maiores intelectuais do século XX. E como filósofo de nossa época, ele não escreve aqueles tratados sistemáticos de filosofia. Já é uma escrita mais tranquila, ele foi romancista, ele escreveu a sua filosofia na forma de literatura, ele tem peças de teatro e ele foi também um ativista político. Por que? A gente vai ver a importância disso. Está aí a capinha do livro dele, O Ser e o Nada. O Ser e o Nada já é, já mostra muito o tema do nosso assunto de hoje. É um ensaio de ontologia. Ontologia é o estudo do ser. E fenomenologia, fenomenologia, fenomenologia é uma teoria filosófica que é mais ou menos assim, para simplificar para você. Nós não temos a capacidade de compreender, acessar racionalmente o ser em si. O ser absoluto não é compreendido pela razão. O que a nossa razão sabe, consegue fazer, é apenas decodificar as impressões. Mas, por exemplo, esse objeto, como esse objeto aparece para mim? Então, ele é, como eu só posso perceber os fenômenos, a forma como os objetos aparecem para o sujeito pensante. E nós não teríamos a capacidade de compreender o ser em si. Daí que parte o pensamento de Jean Paul Sartre. Vamos começar? Ó, a diferença entre existência e essência. Jean Paul Sartre é a filosofia existencialista. Mas, para a gente compreender o existencialismo, vamos ver o que seria essência. Essência, toda a tradição filosófica é baseada na essência. Começa com Aristóteles, por exemplo. Aristóteles afirma que há uma essência. O que seria essência? Primeiro existe, ó, vou dar um exemplo para vocês. Por exemplo, ó, isso aqui é uma sementinha de girassol. Gente, dá até para comer, é saudável. Ó, essa sementinha, ela tem a potência de se tornar uma arvorezinha, crescer, se tornar uma árvore que dá frutos, que contém novas sementes, que realizam o ciclo da natureza. Então, essa semente, ela tem a essência, o ser dela é ser um girassol. Ser um girassol e brilhar é a realização do seu ser. Mas o que deu origem a essa semente? É onde Aristóteles, a tradição clássica grega, para simplificar para você, acredita na existência de um ser. Então, há um ser que contém uma essência e essa essência se realiza na existência. Então, existe um ser. Essa sementinha ainda não é um girassol, mas ela pode vir a ser um girassol. Ela contém a potência, ela tem uma essência. E aí, onde está toda a tradição filosófica, que afirma a existência de um ser, os medievais vão dizer que esse ser é Deus, que deu origem ao que existe. E, por exemplo, o ser humano, ele se realiza, realiza a sua essência na existência. Existe uma essência, existe um ser, e esse ser se desenvolve ao longo da existência. Partiu disso? Agora, vamos começar Jean Paul Sartre, para você poder entender o que é existencialismo. Para Sartre, é o contrário, minha gente. É assim, o ser humano existe. Ele existe e veio do nada. Ah, tá. Primeiro, tem um existencialismo cristão, do Kierkegaard, mas não vamos entrar por aí que não dá tempo. Vejam essa imagem aqui. Isso é Leonardo da Vinci, é um clássico. Por exemplo, o ser humano foi criado por Deus. Vejam que Deus criou Adão, essa é a criação de Adão. E Adão está lançado na Terra. Deus criou Adão, mas Deus fica lá no mundo dele, ele não vai se interferir no mundo da sua criatura. E Adão está lançado na Terra. Adão existe porque foi criado por Deus, mas esse é um existencialismo cristão, porque afirma a existência de um Criador. Só que esse Criador não está nem aí, mais ou menos, para simplificar, esse Criador não está se importando com a sua criatura. Essa criatura deve fazer-se a si mesmo na sua existência. É um existencialismo cristão. E o Sartre? O Sartre, gente, ó, voltando aqui. É um existencialismo ateu. Ele acredita que o ser humano veio do nada. E o ser humano está, existe. Eu simplesmente existo. E na minha existência, dentro da duração da minha existência, é que eu construo o meu ser. E aí é onde vem essa famosa frase do Jean Paul Sartre, que é o princípio do existencialismo. Que a existência precede a essência. Eu existo primeiro. E ao longo da minha existência eu construo o meu ser. O que é o contrário da tradição. Já há uma essência que se desenvolve. Por isso, a afirmação de toda a metafísica, Sartre é o contrário. A partir disso, dando esse princípio do existencialismo, a gente pode continuar. Ó, então já falei disso daí, né? Para Sartre, por exemplo, o ser humano veio do nada, né? Porque é um existencialismo ateu. E sua essência é aquilo que ele faz de si mesmo na duração da sua existência. Enquanto eu existo, eu mesmo construo o meu ser. E aí o conceito de angústia e má-fé. Ele acha que acreditar na existência de um Deus, de um Criador, todas as nossas ideias metafísicas, na verdade, é para fugir da nossa responsabilidade de construir a nós mesmos. Ele chama isso de má-fé. Então, nós temos a angústia de... Nós estamos... O ser humano está lançado na Terra. Ele existe. E a partir da sua existência, ele constrói o seu ser. Ó, aí a gente entra na questão da liberdade, que é central na filosofia existencialista. Porque o ser humano é livre. Ele é livre para se autoconstruir. E como que ele auto se constrói? Ele auto se constrói a partir das condições que lhes são dadas. Ó, ao invés de natureza humana, olha aqui na tradição. Há uma natureza humana, que é uma obra de um Criador, mais ou menos assim. E não, nós temos uma condição humana. Temos, a partir das condições que nos são dadas, né, a nossa... O meu determinismo psicológico, biológico, as condições sociais que eu enfrentei, eu sou responsável por mim mesmo. E eu mesmo me... Eu sou aquilo que eu faço de mim mesmo, apesar das condições que me são dadas. É uma famosa frase do Jean Paul Sartre. Ó, e por isso a importância do ativismo político. Olha aí o Jean Paul Sartre, né, militante com um comício, meio que a gente... Eu sou responsável não só pela construção de mim mesmo, por aquilo que eu sou, ou como eu sou responsável pela humanidade inteira, ou seja, o mundo que nós vivemos é nós mesmos que construímos. Meio que há essa afirmação mesmo da responsabilidade individual do sujeito. Nós somos aquilo que fazemos do que fazem de nós. Então, o que fizeram comigo é, a partir dessa condição que eu encontro, eu tenho o material para me auto, me auto construir. Isso é um princípio, porque se não há uma essência, não há uma essência dada, originária de um ser, eu existo. E na minha existência, eu que construo o meu ser, aquilo que eu sou. Ó, ó, isso aqui é para vocês, né, é um clássico, gente, ó, aos sensos. Eu prefiro ser, eu prefiro ser, eu prefiro ser. Porque se não há uma essência que defina o ser humano, o ser humano é aquilo que ele faz de suas escolhas individuais. Está percebendo o centro na liberdade, na escolha individual do sujeito? Está percebendo todo esse fundamento filosófico de que o ser humano, ele está lançado na terra? Ó, eu trago esse clássico aqui do Leonardo da Vinci para expressar isso. Deus é como uma entidade dentro do cérebro humano. Seria Deus criado pelo próprio homem? Ele é um produto da elaboração racional, ele é uma ideia criada, inventada pelo próprio ser humano. Esse é o princípio do ateísmo. Deus não criou o homem, o homem que criou Deus. Deus seria uma entidade criada para fugir da nossa responsabilidade de se autoconstruir. Nós criamos Deus, um grande pai lá em cima. É mais ou menos isso, tá, gente? Sartre, filosofia contemporânea e quais são as consequências do pensamento sartreano? Vejam aí, gente, Simone de Beauvoir, ela foi a companheira de Jean-Paul Sartre. Ela é uma das maiores teóricas no feminismo, porque ela adaptou a filosofia existencialista para construir as teorias feministas. O segundo sexo, que é esse livro que está ali, escrito pela Beauvoir, é a Bíblia do feminismo. Há uma frase famosa dela, que caiu no Enem de 2015, daqui a pouco a gente vai ver, diz o seguinte, não se nasce mulher, torna-se mulher. Isso aqui é o princípio teórico para dizer que não há uma natureza humana, não há uma natureza humana que é produto da criação de um criador, que criou o homem e a mulher, como diz a tradição bíblica, a nossa tradição cristã. Ser mulher é uma escolha do próprio indivíduo. Mesmo tendo nascido com o corpo de mulher, determinado por essa feminilidade biológica, eu escolho, é uma escolha minha, ser mulher ou não. Eu posso ser um homem no corpo de mulher, algo assim. Mas fica o convite para vocês estudarem, para vocês se aprofundarem e construírem o próprio ponto de vista de vocês. Eu só trouxe a Simone de Beauvoir para conseguir atualizar, mostrar quais são os desdobramentos dessa filosofia existencialista, o ser, o nada, tão teórico, mas quais são as consequências disso no pensamento comum, né? Então a Simone de Beauvoir, ela foi a companheira do Jean-Paul Sartre e a partir dessa base teórica do existencialismo, eu existo. E eu mesmo construo o meu ser, ela desenvolveu toda uma teoria feminista que gerou, teve repercussões sociais. Vejam a questão do Enem é sobre isso, gente. Enem de 2015 deu o que falar essa questão. Deixa eu colocar o óculos, a pessoa não enxerga. Ó, para a gente poder ler a questão. Na década de 60, anos 60, né? Muita efervescência política, militância política do Sartre foi nessa época, aquele movimento de emancipação da mulher e precisava de uma base teórica para isso. Ó, a proposição de Simone de Beauvoir contribuiu para estruturar um movimento social. Qual é esse movimento social? Primeiro, é, esse movimento social foi da afirmação de gênero, né? Que é a alternativa, não é a... Peraí, vamos ler primeiro a questão. É gostoso ler a Simone de Beauvoir, é um clássico, segundo o sexo. Ninguém nasce mulher, torna-se mulher. Nenhum destino biológico, psíquico, econômico define a forma que a fêmea humana assume no seio da sociedade. É o conjunto da civilização que elabora esse produto intermediário entre o macho e o castrado, que qualificam feminino. É muito interessante ler a Simone de Beauvoir para construir a sua própria visão sobre esses assuntos que são tão polêmicos e tão atuais. Para isso serve filosofia. Ó, então qual foi esse movimento social que repercutiu na sociedade, gerou um movimento na sociedade, baseado na teoria existencialista e no pensamento feminista da Simone de Beauvoir? Foi a ação do poder judiciário. Qual é a alternativa, eu vou assim, ó, qual é a alternativa clara e evidente que mostra as consequências disso? Alternativa C, organização de protestos públicos para garantir a igualdade de gênero. Essa é uma questão muito simples do Enem de 2015, né, a A, A, B, A, D e A, E, me parece que é para encher linguiça, porque se você conhece o mínimo de existencialismo, sabe que a Simone de Beauvoir é a companheira do Sartre e ela tem essa teoria feminista de base existencialista, você vai direto na C e nem perde tempo, é claro e evidente. Vamos para uma próxima alternativa? Ó, a gente acertou a letra C. Ó, agora essa aqui é um pouco mais complexa, do Enem de 2016, né, ele trouxe um clássico, né, do Shakespeare, ser ou não sereis a questão. E qual que é a relação, né, dessa parte do Shakespeare com a filosofia existencialista? Ó, ser ou não ser? Eis a questão. Morrer, dormir, dormir. Talvez sonhar. Aí está o obstáculo. Os sonhos que hão de vir no sono da morte. Quando tivermos escapado ao tumulto vital, nos obrigam a hesitar. E é essa a reflexão que dá a desventura a uma vida tão longa. Se você não entendeu o texto, não tem problema. Ó, o que a gente sabe do existencialismo? Qual que é o vocabulário existencialista? É consciência de si e angústia humana. Porque o Jean-Paul Sartre mostra que o ser humano, lançado na Terra, existe, ele tem a angústia de se autoconstruir e não mais se amparar na fé de um grande pai, que é o nosso pensamento clássico, tradicional. Então, ele tem consciência de si, consciente de que existo e estou na Terra, sem me amparar na figura, né, de um ser, porque é o nada, né, ele tem a angústia de se autoconstruir. É claro e evidente a letra A. Ó, inevitabilidade do destino e incerteza moral. Não é. Enche linguiça. Tradicidade do personagem. É meio que... É uma questão que existe de você. Um pouco de vocabulário. Se você conhece o existencialismo, você já vai direto na letra A. Gente, é isso. Estudem existencialismo. É fundamental, contemporâneo. Acesse a nossa plataforma Eduque, onde você pode ver essa aula e rever e construir o seu próprio conhecimento. Fiquem com Deus e estude. Acesse a nossa plataforma Eduque,